Bom dia, senhor presidente, bom dia, mesa diretora, bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores, bom dia às pessoas que estão aqui no plenário, bom dia àqueles que nos assistem através da TV Câmara, Canal 16, ou pelas redes sociais, através da internet. Olha, até nem ia falar, não gosto muito de falar, mas também não posso ficar calado, só ouvindo, três horas aqui, blá, 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 eu tenho que falar também. Outro dia o cidadão me falou ali no plenário, deixa eu comentar com os senhores isso, poxa, vereador Renato Nunes, o senhor só briga, o senhor só briga. Eu disse, meu amigo, eu fico três horas ouvindo aqui, falo cinco, dez minutos, o senhor diz que eu só brigo. Bom, são óticas diferentes, pontos de vista diferentes. Mas, senhor presidente, eu estou começando a me preocupar, porque temos um pouquinho mais de um ano antes das eleições, e eu estou vendo que, estou sentindo que o nervosismo, a preocupação está batendo nesse plenário, por parte de muitos vereadores. Eu acho até que vamos solicitar, porque ontem, inclusive, quero aqui prestar minha homenagem ao SAMU, 15 anos de SAMU, vamos pedir para que eles fiquem meio por perto aí, de repente deixar talvez uma unidade ali de plantão aqui na frente da Câmara, porque uma hora dessa vai dar um, como diz o Gaúcho, o vereador, sempre vereador, né, Joarce, que está colaborando aqui com os trabalhos na Câmara, vai dar um ataque cardíaco, vai dar um ataque cardíaco num aí, daqui a pouco, a gente vai ter que socorrer. Mas eu já confesso, já que eu não tenho preparo nenhum, assim, de primeiros socorros, assim, para fazer, ainda mais respiração boca a boca, aquele negócio eu nunca fiz. Não sei fazer, né, mas como é que é fazer a massagem aquela, né, para tentar ressuscitar ali o vereador, não sei fazer, eu não tenho preparo nenhum disso aí, até uma falha desse vereador. Por que que eu digo isso, novos pares? Poxa vida, as estratégias vão mudando, né, a carruagem vai andando e as estratégias, não deu certo uma coisa e vem com outra e não deu certo aquilo, vem com outra e agora vamos assim, vamos assado, né, a gente vê a coisa. Então, primeiro, vieram com os tais pedidos de impeachment, de impeachment. Veio um e não deu, e veio dois e não deu, e veio três e não deu, e veio quatro e não deu, e veio cinco também não deu. Aí, certo, pensaram, vamos mudar, né, não deu certo. A população está de olho em cima, quem elegeu guerra está de olho em cima, né. Começaram a pressionar os vereadores, não deu certo, largaram essa estratégia de mão. Aí, é pedido de informação, pedido de informação, pedido de informação, deve estar, eu não sei qual é o número da lista, deve estar uns 400 pedidos de informação, mais ou menos. Pedido, 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 também não deu certo. Não acharam nada de ilegal, de anormal, todos esses trocentos pedidos de informação. Agora, convocação, 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 convocação do secretário. E a gente vê claramente aqui as coisas, o rodízio que vai acontecendo, né. Um vereador ataca na educação, outro ataca na saúde, outro ataca na cultura, outro ataca... Parabéns, estão mais aguerridos que o meu time, ontem, do Grêmio, né. E estão, 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 estão marcando a bola e o jogador ali em cima, né. A bola passa, mas o jogador não passa, né. Então, sabe, eu fico feliz, por um lado, porque, a gente vai vendo o filme e vai mais ou menos imaginando o final do filme, né. Um bom entendedor, a pessoa que gosta de filme, vereador Menegúcio. Tu olha o início, entendeu bem o início, já sabe como é que vai ser o fim. É simples. Então, a gente vê o medo, o pânico, o pavor, o desespero, a preocupação da maioria dos nobres, edis, vereadores. Já perdemos uma vez, e foi feio, foi de lavada. Não esperávamos por essa. Se chegar a acontecer de novo uma reeleição do guerra, que tudo indica, tudo está encaminhando o que vai acontecer, né. Bom, tem vereador aí que vai precisar de ajuda. Vai ter que, vai ter que ir para um psicólogo, vai ter que se mudar, vai para a praia, vai para a torres, né. Pegar umas ondas lá, compra uma prancha de surpre, faz uma terapia. Declaração aderida bancada do PSP, é presente. Porque é nítido, nobres pares. Agora, a moda, aí começaram a ir para o Ministério Público, tudo Ministério Público, Ministério Público, Ministério Público, Ministério Público, Ministério Público, Ministério Público, Ministério Público. Agora, agora, vieram com outra agora, CPI. CPI, 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 CPI. Então, é, sabe, eu falei aqui, foi ontem, outro dia que eu falei, que estão cometendo o mesmo erro, não estão me dando bola. Lá na frente a gente conversa, lá na frente vamos ver como é que fica. Estão cometendo o mesmo erro que fizeram, que perderam, estão cometendo. Para mim é melhor, para o prefeito Daniel Guerra é melhor e para Caxias é melhor, mas eu fico apavorado, porque eu costumo, eu tenho um ditado comigo que eu não erro duas vezes, não cometo o mesmo erro duas vezes. Não, errei, aprendi, tomei na cara, aprendi e, né, fiquei vacinado. Mas, né, muitos vereadores que se julgam experientes, políticos, né, pessoas intelectuais na política, né, como se diz, né, pessoas que sabem de política. É nítido, está feio isso, vereadores, está feio, está feio. E mesmo a pessoa que tem, que está com pavor, que tem medo, não pode mostrar que está com medo, mas vocês estão mostrando na cara, né. Essa confusão dos partidos, essa brigaiada, essa desunião, aqui mesmo no plenário é o vereador contra o vereador ciclano, é uma disputa aqui interna, aqui, do mesmo partido, estão se degladiando. Não tem um bom candidato, um pré-candidato, um bom nome, vamos dizer assim, não tem, não tem. Os que estão se apresentando aí, né, ó, ó, como diz o Chico Anísio, ó, está fraquinho, está fraquinho, né. Então, está batendo pavor, está batendo a água no ombro, que nem diz o outro. E não sabe nadar. Então, calma, vereadores. Porque, assim, ó, o povo está de olho, as pessoas estão de olho. As pessoas estão de olho. É que aqui, nobres pares, a gente vive um mundo aqui, parece um mundo fechado aqui do legislativo, que a gente respira política, transpira política, e os senhores, quem entra em contato com os senhores? Seus eleitores, seus apoiadores, pessoas do seu partido, que vão falar tudo aquilo que lhe agrada, tudo aquilo que lhe convém, que encaixa a forma de pensamento com as vossas excelências. Um, algum segundinho de tolerância, só para concluir. Mas aí fora, pode ter certeza, é diferente. É diferente. A conversa é diferente, a conversa é outra, a visão é outra. Eu só... Eu só... Eu tenho como costume... Porque tu ouvir pessoas que te apoiam, eleitores, pessoas que estão na tua volta, claro que elas vão ser favoráveis. Agora, o pessoal lá fora é outra coisa. Então, de momento, era isso, senhor presidente, só para dar uma parladinha, né? Obrigada, vereador. Agradeço, muito obrigado. Próximo, vereador.